Alguns parceiros já são conhecidos. Nós estamos aqui desde o início, cinco edições, muito felizes. Nós ficamos sempre na expectativa para chegar no final do ano e a gente colaborar com essa campanha. Outros estão chegando agora. A nossa expectativa é a melhor. A gente entende que é um projeto super interessante. A Lince já tem essa veia solidária, a gente já realiza algumas campanhas no decorrer do ano. E a gente quer somar forças nessa campanha tão bonita. A Record TV Goiás lançou a quinta edição da campanha Natal para Todos, que arrecada alimentos para entidades filantrópicas. Você pode transformar o Natal de alguém. E despertar o sorriso de quem mais precisa. Com uma doação você pode realmente fazer uma pessoa feliz. Então nesse Natal, junte-se à Record TV. Ajude e doe alimentos. Não custa nada fazer o bem ao próximo. Juntos podemos transformar o Natal de quem precisa. Natal para todos! As doações podem ser feitas nas unidades do Colégio Interativa do Parque Ateneu, São Judas Tadeu e Senador Canedo. Goiás Escola para Vigilantes, na Avenida Anhanguera, setor aeroporto. Polo Imóveis, na Avenida T4, no setor Bueno. Unidades da Unimed Goiânia, no Shopping Flamboiã, Centro de Diagnósticos da Avenida T7 e Espaço Sinta-se Bem, na Rua 15A, setor aeroporto. E Lince Toyota, Avenida T4, setor Bueno. Tem parceiro que, antes mesmo da campanha 2017 ser lançada oficialmente, já estava recebendo doações. Hoje a gente já recebeu hoje de um dos pais de alunos da nossa unidade de canetas, 64 caixas de alimentos. Isso para nós é uma felicidade muito grande. E vale usar a criatividade para arrecadar a maior quantidade de alimentos. Vamos superar a decoração e aumentar o número de doações sempre, né? No ano passado a gente contou com 10 toneladas, esse ano a gente quer ultrapassar, chegando aí a 15 ou quem sabe 20 toneladas. E a decoração desse ano traz um tema, assim, muito delicado, um tema muito bacana, que é a Alice no País das Maravilhas. É um clássico da Disney, então material e criatividade não nos vão faltar esse ano. Os alimentos podem ser entregues até o dia 14 de dezembro. No mesmo dia acontece a tradicional cantata de Natal e a entrega simbólica das doações para as entidades beneficiadas. É um projeto de solidariedade. Natal para todos é um projeto que a gente quer ajudar as pessoas e agradecemos muito os nossos parceiros, que têm nos ajudado muito nessa campanha tão maravilhosa.